Alguns canais progressistas, além de jornalistas e veículos independentes de esquerda, como o Brasil 247, entre outros, se voltaram contra o PL das fake news, ou o PL 2630, alegando que no texto final o país foi traído. Se aprovada a lei como está, a Globo vai ganhar dinheiro e produtores independentes, como eu, vão desaparecer. O Clayson, que está aqui nessa luta com a gente já há muitos anos, chegou a publicar um vídeo hoje com o título PL das fake news significa o fim desse canal e de todos os pequenos produtores de conteúdo. Eu acho que todos nós, nesse atual modelo de negócio, já estamos condenados à extinção, mas não por culpa do projeto de lei. Pelo contrário, eu acho que ele é urgente e necessário. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo, no meu segundo vídeo do Dia Rapando Tacho, tentando ainda manter dignamente a minha atividade jornalística, enquanto o apocalipse midiático, que já fez muito estrago no planeta, ainda me permite. Antes de mais nada, um convite. Se você é de Tupaciguara, Minas Gerais, vá me encontrar amanhã, sábado, às 10h30 da manhã, na Praça João Barros de Freitas, onde eu vou falar sobre educação na era das mídias sociais, como convidado que fui da Feira Literária de Tupaciguara. Amanhã, 10h30, te vejo lá. Voltando ao tema. Treta é ótima para audiência, mas não é isso que eu estou querendo aqui, muito pelo contrário. Eu estou querendo enriquecer o debate e aprender, se a minha visão estiver errada. Eu vou deixar o link para o vídeo do meu prezado Clayson, por favor, confira a visão dele, mas eu vou dar a minha. Pelo que eu entendi, nos argumentos não só do Clayson, mas também numa matéria do Brasil 247, que cita um alerta do jornalista Joaquim Carvalho, a preocupação gira em torno de um fato. No texto que foi submetido ao Congresso, existe um capítulo que prevê a remuneração da imprensa profissional, ou tradicional, ou como queira, por parte das big techs, das mídias sociais, como forma de preservar a própria existência da imprensa. Para o Joaquim Carvalho, isso é o prenúncio de um jogo de cartas marcadas, já que no fim das contas, quem vai ficar com a grana? São os gigantes da mídia. Ele cita mais especificamente a Rede Globo. Eu vou ler a íntegra da fala dele, reproduzida no Twitter dele, no Brasil 247, e deixar link para a matéria do Brasil 247. Diz o Joaquim. A chamada lei das fake news se transformou na lei da Globo, por favorecer o grupo. Já vimos essa história. Progressistas embarcam em causas aparentemente justas. Ao final, veem que ajudaram a criar o monstro. Aconteceu na PEC 37 e na lei que regulamentou a delação, entre outras. Precisamos de mais empresas e atores informando o público, e não menos. O PL dá fôlego financeiro a quem já tem muito dinheiro e reduz a remuneração de quem é independente. Como isso se daria? A Globo se dando bem e o resto da imprensa, os blogs, os portais independentes, os canais de YouTube se ferrando. É o ponto que eu acho que vale a pena debater. Eu li o projeto de lei inteiro. Não existe a palavra Globo em lugar nenhum. Claro, o que existe é a possibilidade das big techs, das donas dessas plataformas gigantes como o YouTube, negociarem diretamente com os grandes grupos de mídia. Um valor que ajude a reduzir o enorme prejuízo que toda a imprensa tradicional teve quando as redes sociais chegaram e revolucionaram o nosso modo de ver notícia. Aqui cabe um esclarecimento. Um monte de indústrias, ramos de atividade, sumiram por causa da tecnologia. E acredite, amiga e amigo que me prestigiam com a sua audiência, que o que a gente está vendo com a evolução muito rápida da inteligência artificial é só o começo. O que acontece no caso da mídia tradicional é que ela não entrou em crise porque chegou a algo muito melhor do que ela, uma coisa disruptiva, capaz de fazer melhor do que ela o que ela já fazia. Chegaram plataformas que facilitaram a pirataria de material produzido a um custo muito alto e isso desequilibrou o modelo de negócio que as empresas jornalísticas tinham. Hoje em dia, a coisa mais comum do mundo é a gente dando Ctrl-C, Ctrl-V em material alheio e republicando. É a gente copiando matéria fechada para assinante e disponibilizando na sua rede social. É a gente lendo matéria aqui no YouTube sem dar crédito, sem dar link, como se todo o trabalho de apuração, de investigação, de checagem, de edição, de captação de áudio e vídeo não tivesse custo e não tivesse dono. Mas o mais importante é isso, não tivesse custo. Então, para deixar claro, o que o interesse corporativo da grande imprensa tem a ver com o PL de fake news? Tudo. Por quê? Porque jornalismo é caro. Sem dinheiro, a tendência do jornalismo profissional é desaparecer. E, principalmente, porque você só fica sabendo que uma fake news é uma fake news se você estiver atuando profissionais que investiguem a verdade. Vejam que eu não estou falando da Globo. Eu estou fora da Globo há uns 5 anos. Estou semi-aposentado, quero mais é que a Globo se exploda. Estou falando de Globo, de Folha, de Estadão, jornais do interior que ainda resistem. Estou falando da chamada mídia independente também, que nunca foi exatamente independente, mas essa é uma outra discussão. E, suposto, é claro que Google e Facebook, por exemplo, vão preferir negociar repasse de verbas só com gigantes, pelo volume de conteúdo, pela popularidade do conteúdo, pelo alcance do conteúdo, do que com milhares de pequenos produtores. Mas isso não é invenção do Congresso Brasileiro. Quer saber como funciona? É só olhar o que aconteceu na Austrália e começa a acontecer em outros países do mundo, onde fizeram exatamente a mesma coisa, forçaram as big techs a pagar os órgãos de imprensa antes que os órgãos de imprensa quebrassem e só sobrassem as big techs e sua rede de canais nichados, alguns sem a menor ética jornalística. Na Austrália, pelo que eu li, está dando muito certo. Primeiro as big techs espernearam, fizeram um lobby terrível, perderam, pagaram. Isso deu fôlego para a mídia do país e também, até onde eu sei, os canais de YouTube não acabaram. Eu estou o tempo todo falando aqui com uma coisa me incomodando. O fato de que a grande mídia não é séria e não é confiável. Isso, em certa medida, serve para o Brasil e para outros países. É verdade. Mas, o mundo está melhor, agora que todo mundo é detentor da sua própria versão da verdade? Não é melhor a pluralidade jornalística feita em ambiente profissional e com recursos adequados? Eu creio que sim. Eu acho que é melhor. Por último, mas não menos importante, Quem disse que todos nós, críticos da política, dos políticos e até da grande imprensa, estamos condenados a sumir porque Google vai pagar a Globo? O Clayson argumenta dizendo que é porque a grana que a gente ainda fatura aqui com anúncios vai sair do nosso canalzinho e vai lá para a Vênus Platinada. Clayson, a gente já está aqui há um bom tempo, meu amigo. Mendigando pix, abrindo apoia-se, pedindo para a galera se tornar membro, pedindo para mandar um valeu em dinheiro, gravando dois, três, quatro vídeos por dia, fazendo lives de quatro horas, porque a grana só despenca e vai continuar despencando com o 100PL 2630. O buraco é muito mais embaixo. Já falei várias vezes sobre isso. Vivemos a economia da atenção. O tempo do ser humano virou uma commodity. O volume de conteúdo para a gente consumir é muito maior do que o tempo que a gente tem para consumir esse conteúdo. Com o TikTok, que pegou o vale do silício de surpresa e fez todo mundo reformular seus modelos de negócios, o custo por mil dos anúncios despencou por uma razão bem óbvia. Muito espaço vazio para encaixar anúncio e público pulverizado. E ainda está entrando a Netflix agora no mercado publicitário, disputando os mesmos recursos limitados e o mesmo tempo limitado das pessoas. Com o 100PL, eu já vi um monte de canais aqui no YouTube dizendo desse jeito não dá, vou parar de produzir, me ajude. Eu parei de produzir desenho animado? Porque é impossível viver dessa plataforma produzindo três minutos por dia de desenho animado, a um custo altíssimo. Então, em resumo, a lei é cheia de detalhes, mas adiar, por isso não. Ou porque ela blinda políticos com foro privilegiado, outro argumento que eu vi. Olha, foro privilegiado é uma excrescência, mas a gente já percebeu nas eleições passadas que o jeito é arranjar um janones para cada carluxo e tocar o barco. A crise é civilizatória, é futuro distópico que já chegou. Quanto a gente, jornalistas independentes, eu insisto, porque é tendência, porque já vem acontecendo, a saída é buscar financiamento do próprio público. O YouTube tem sido explícito nesse sentido. Ele está avisando, o gato subiu no telhado, não é de hoje. Me arranjaram uma gerente de contas e me enfiaram num programa de treinamento que era só sobre isso. Como te convencer, amiga e amigo que me assistem, a me ajudar a produzir, me dando dinheiro para não depender de anúncios que estão cada vez mais escassos e com custo por mil mais baixo. Enfim, mais uma vez, não sou o dono da verdade, não estou aqui tretando, mas acho importante trazer esse contraponto. Vamos adiar para discutir? Precisa? Se for verdade o que está lá na abertura da lei, no relatório, eu vou ler. Ao todo, o grupo de trabalho realizou presencial e remotamente 27 reuniões técnicas e deliberativas, incluindo a realização de 15 audiências públicas com a participação de mais de 150 especialistas na matéria que tiveram oportunidade de amplo e profícuo debate sobre o tema. Se for verdade, está tudo discutido lá. Discutido foi. Se mexeram na lei depois, enfiaram jabuti ou sei lá mais o que, é outra coisa. Mas será que a sociedade brasileira e a nossa frágil democracia podem se dar ao luxo de adiar essa lei que está por aí desde 2020? Eu acho que não. Mas estou muito aberto a ler e ouvir opiniões contrárias. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, mande um pix, torne-se membro, mande um valeu, comente. Esse comentário é sempre muito importante e lute pela democracia. Democracia é isso, é debate.